Não vou perder muito o tempo e o horário. Novamente, dando boas-vindas a todas e a todos. Sobretudo, os nossos estudantes, que esse tem sido um momento semanal onde a gente consegue estabelecer essa conexão, não só virtual. A gente tem destacado muito que é um momento também de a gente se conectar em nossos afetos, se conectar também nesse vínculo que nós temos, por ser um curso de formação de professores. A gente está falando de uma licenciatura. Então, nesse momento mais desafiador para a educação, que é pensar também qual o futuro desses processos educativos, quais desdobramentos a gente vai observar a partir desse período de quarentena e no final dele, que a gente também acha necessário sempre estar pontuando temáticas a partir do olhar das ciências sociais, seja ela através da antropologia, da sociologia e hoje da ciência política. E da educação também, né? Que, sobretudo, perpassa também sempre as nossas conversas, a questão da educação, justamente que é o nosso interesse central dentro do curso. Hoje nós entramos, então, na nossa sexta edição, né? Já passamos, então, mais de um mês aí de encontros virtuais, muito frutíferos, né? A gente tem percebido, tanto entre nós, o Corpo Docente, quanto entre os estudantes, quanto a comunidade do IFPR fora dela, que os encontros virtuais estão sendo muito profícuos, não só em termos do debate, mas também em termos de traçar essas novas relações, né? Sejam elas a forma que ela vai tomar. Hoje, nesse sexto encontro, então, a gente tem, eu acho que a primeira, se não me engano, é o primeiro encontro que a gente tem um convidado, vamos dizer assim, externo. A gente estava fazendo dobradinhas com, trabalhando sempre com duplas, né? Dobradinhas com os docentes da nossa área, e hoje a gente tem a participação especial, né? E já agradecendo muito o professor Alexandro, a participação especial, então, do professor Alexandro, que é professor na UFR, do Departamento de Ciência Política, e que aceitou prontamente o convite do professor Marcos e o nosso convite. Então, já agradecendo o professor Alexandro, agradecendo também o professor Marcos, e também, né, agradecendo a presença, tanto dos nossos estudantes, mas eu vejo, a gente vai acompanhando aqui pelo chat, a gente tem muitos egressos, né, muitos estudantes que passaram pelo nosso curso, e sempre se fazem presente aqui nos encontros virtuais, os docentes da nossa área, os docentes de outras áreas do campus, outros servidores, servidores, né, que estão se aproximando, de algum modo, das ciências sociais, isso também tem sido um ponto positivo, e a comunidade externa, a gente também percebe que ali no chat tem pessoas de outros cursos, outras instituições, e isso é muito bacana. Então, hoje, no sexto encontro, o tema que a gente destacou, o título é A Conjuntura Política no Brasil em Tempos de Pandemia. E, para iniciar a nossa conversa, a gente tem, então, o professor Alexandre Eugênio Pereira, que, como eu mencionei, é professor do Departamento de Ciência Política da Federal do Paraná, já é um antigo colega, né, do professor Marcos, já trabalharam juntos, e acho que vai estabelecer aí uma conexão interessante. O professor Alexandre, então, ele tem pesquisas na área de estudos de segurança e de integração regional na América Latina, instituições e conflitos internacionais, política externa brasileira, com ênfase na integração regional. Hoje, o professor Alexandre, ele abordará o cenário político nacional com ênfase na crise institucional que nós vivemos, nos reflexos dessa crise sobre a democracia brasileira e interpretada a partir da conjuntura particular da pandemia. Professor Alexandre, então, fique à vontade, por favor. Antes do senhor iniciar, deixa eu só solicitar, lembrar, né, que sempre a gente tem que manter o microfone fechado quando os nossos convidados, né, as falas estiverem transcorrendo. As questões podem ser colocadas no chat, mas depois a gente abre também para o debate. E, para aqueles que têm interesse na certificação, colocar o nome, o RG, o seu vínculo institucional, enfim, o e-mail, que a gente também vai estar providenciando os certificados. Tá certo? Obrigada, então, mais uma vez, professor Alexandre, seja bem-vindo aos nossos encontros virtuais. E eu te passo a palavra. Obrigado, Patrícia. Agradeço o convite feito pelo Marcos, inicialmente, mas também é um prazer pela Mariana, também. Agradeço a vocês pelo convite para participar dessa atividade, desse evento. É, para mim, um prazer, né, poder dividir essa live com o Marcos, né, com quem eu trabalhei muitos anos, e com quem a gente pode, inclusive, trabalhar em parceria, inclusive a produção de textos e tudo mais. Então, vou procurar nessa... Eu acho que eu vou pensar a minha fala como uma fala mais introdutória, que vai lançar algumas questões para a gente poder depois debater. E eu queria fazer, antes de entrar propriamente no cenário atual, eu queria, no cenário nacional, eu queria fazer uma breve digressão, queria voltar um pouco, porque me parece que a gente consegue voltar um pouco, me refiro a pensar algumas referências que a gente identifica na teoria política, que nos ajudam um pouco a tentar traçar um quadro mais claro sobre o que nós estamos assistindo hoje no Brasil. O centro, eu vou já adiantando, que eu acho que o centro dos... O que a gente tem acompanhado com muita frequência é um conflito entre os poderes, mas esse conflito não nasce dos próprios... Não nasce, por exemplo, de figuras chaves, figuras importantes desses poderes, mas a origem dos principais problemas relacionados aos conflitos institucionais é o perfil do presidente, o perfil do Bolsonaro. Depois, mais à frente, eu vou procurar comentar sobre isso e observar alguns exemplos mais claros no cenário atual, porque a gente tem esse perfil mais... Um perfil mais combativo que acaba sendo causador de uma estabilidade que a gente precisa situar, uma estabilidade que já existe no próprio funcionamento do sistema político brasileiro, desde a Constituição de 1988. Mas o que eu queria voltar um pouco, porque me parece que o que nós assistimos hoje lembra muito, ou nos permite fazer uma... voltar e pensar sobre o que estava em discussão, por exemplo, nos Estados Unidos, no século XVIII, quando os autores do chamador federalista se colocavam diante de uma questão importante. Como pensar um arranjo institucional que leve em consideração a existência de uma federação, ou de uma... antes da criação da Constituição dos Estados Unidos, de uma confederação de Estados, mas que... como pensar um arranjo institucional que possa, ao mesmo tempo, levar em consideração a existência de Estados, a existência dos Estados, que desejam autonomia, que demandavam autonomia, por um lado, mas, ao mesmo tempo, como pensar também na criação do que os federalistas, os autores de federalistas vão chamar de união, da união, que era necessária, por exemplo, para pensar uma harmonização de uma política externa, por exemplo, voltada para outros Estados. uma união que era necessária para eliminar os conflitos existentes entre os Estados, que poderiam, tinham autonomia, por exemplo, para estabelecer barreiras alfandegárias, tinham autonomia, inclusive, para constituir forças armadas próprias. E a solução que os federalistas pensaram, que os autores do federalismo pensaram, o Alexander Hamilton, o John Jay, o James Madison, combinava duas coisas, que eu acho que é o que a gente observa na nossa Constituição. A combinação de dois elementos importantes. De um lado, a autonomia dos Estados. Por exemplo, a autonomia dos Estados aparece na forma pela qual os presidentes americanos são eleitos até hoje. A gente sabe, por exemplo, que o Trump é um presidente que não teve maioria de votos. Ele não foi eleito pela maioria dos votos, dos americanos. se a eleição dos Estados Unidos fosse similar à nossa, o Trump teria perdido a eleição para Hillary Clinton com aproximadamente três milhões de votos a menos. Mas, como a gente sabe, a forma pela qual se dá a eleição nos Estados Unidos, que a gente vai assistir mais uma vez nesse ano, é por meio dos delegados. E, nos delegados, o Trump obteve maioria de votos, porque toda a estratégia que os candidatos planejam para as eleições, giram em torno da conquista de Estados que são, da conquista dos delegados que são eleitos nos Estados. Então, a gente tem, por exemplo, dois Estados que os candidatos certamente já têm uma noção muito clara da dificuldade de reverter esses Estados, de conseguir os delegados desses Estados. na Califórnia, os republicanos não fazem campanha, não acham que, porque lá, não colocam esse Estado como estratégia, porque lá, esse Estado, sabidamente, vai ter uma maioria de delegados favoráveis ao partido democrático. E, no Texas, os democratas sabem que a chance de conseguir maioria, de conseguir os delegados do Texas vai ser, ela é menor, é o Estado republicano. Então, toda a campanha que eles fazem em torno da eleição, toda a campanha dos candidatos gira em torno de conseguir os votos dos delegados. Com o adicional, que na maioria dos 50 Estados americanos, 48 deles, a eleição, o candidato que consegue o maior número de votos, consegue o maior número de delegados, leva todos os delegados, o vencedor leva tudo. E, com isso, esse arranjo que a gente percebe que está presente até os dias atuais, ele foi criado no século XVIII, a partir da Constituição dos Estados Unidos, e que prevê uma, que dá, que concede aos Estados uma força maior na eleição daquele que é o presidente do país. então, essa solução de você combinar, na verdade, um elemento nacional, de você precisar fortalecer o elemento nacional, por um lado, mas, ao mesmo tempo, preservar a autonomia dos Estados, preservando, inclusive, a possibilidade dos legislativos estaduais eleger os senadores, como foi previsto na Constituição dos Estados Unidos, originalmente, no século XVIII, e a possibilidade de você ter uma eleição baseada em, na conquista de votos de delegados, na conquista de maioria de delegados, é uma, foi, isso reflete o arranjo que existe, que foi criado nos Estados Unidos a partir da Constituição de Mil, que foi aprovada, ela foi ratificada, colocada em discussão em 1787, 1788, os Estados tinham que ratificar, os três Estados tinham que ratificar, então, isso indica que essa solução federal e, ao mesmo tempo, que privilegia a União, está presente no arranjo institucional que conseguiu combinar esses interesses, os interesses de fortalecimento do governo central, por um lado, e, por outro, a concessão de autonomia aos Estados. Nós, no Brasil, seguimos um pouco esse arranjo, que combina elementos federativos que estão presentes, por exemplo, na eleição dos senadores, são 13 senadores por Estado, são 81 senadores no total, e combinamos também esse elemento da existência de um poder central, de um governo central. Isso também é uma marca importante da nossa história, se a gente olhar, por exemplo, já a partir de 1837, nós tivemos um debate sobre que opção nós teríamos entre centralização, fortalecimento do governo central versus federalismo, que permitiria mais autonomia às províncias, e essa discussão não é nova no Brasil. mas o que há também nos autores do federalismo é um outro ponto interessante, que é como eles pensavam a separação de poderes, que foi originalmente o John Locke, no século XVII, já apresentava uma separação de poderes entre legislativo, executivo e federativo, depois os autores do federalismo falam da separação de poderes baseados no Montesquieu, que na verdade eles chamam de oráculo deles, o oráculo é o Montesquieu, então nós vamos consultar o oráculo sempre que a gente tiver dúvidas e a gente precisar de alguma referência. Mas a separação de poderes, como os americanos pensaram, o James Jetson, o Madison, por exemplo, tem um capítulo, um artigo inteiro que ele mostra como que diferentes estados dos Estados Unidos, dos 13 que formavam a confederação, pensaram a separação de poderes e cada um arranja de uma forma, cada um estabelece um arranjo de uma forma diferente, ele vai mostrando essas particularidades que existem em cada um dos estados, dos três estados que formavam a confederação, antes da constituição dos Estados Unidos. Então, esse modelo, nós produzimos, nós replicamos esse modelo, tanto da, de você ter autonomia dos estados em algumas questões, a gente vê, por exemplo, as competências que estão previstas na Constituição, na matéria de saúde, na matéria de educação, a divisão de competências que a gente conhece nesses dois temas importantes de políticas públicas, das políticas públicas, e a gente percebe que no Brasil existem, o nosso arranjo prevê, e aí esse é o ponto, o nosso arranjo prevê algumas particularidades que são interessantes e precisam ser observadas e talvez são elementos para a gente entender um pouco o nosso cenário atual. Uma delas é a possibilidade dos presidentes, primeiro, os presidentes desde, pelo menos, desde a Constituição de 88, começando pelo Collor, até chegar no Bolsonaro, quer dizer, antes do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fez a coalizão. Mas os presidentes se enfrentam, de um lado, a necessidade de fazer as coalizões e as coalizões são fundamentais para que o presidente consiga a maioria no Congresso e possa governar. Mas a Constituição de 88 prevê um elemento que lembra muito algo que os americanos, o Madison, o Hamilton, o Jay falavam. Eles diziam assim, essa separação muito rígida de poderes, como ela foi pensada, essa separação de poderes, como ela foi pensada pela Montesquieu, ela é difícil de você implementar na prática, você precisa fazer ajustes. Então, eles dizem, é possível que um poder possa, eventualmente, ter uma função que acabe sendo de outro poder. É o caso, por exemplo, no nosso, no caso do Brasil, o caso das medidas provisórias. A possibilidade dos presidentes poderem emitir medidas provisórias que são pensadas como um elemento emergencial, mas que é uma matéria que depois é submetida para apreciação do Congresso. Mas é aqui um elemento complicado, que a gente pode compreender como sendo um elemento de interferência de um poder no outro, já que a função de produzir leis, projetos de leis, é uma função do legislativo, mas o executivo tem a possibilidade de lançar medidas provisórias, de estabelecer medidas provisórias. E essas medidas provisórias evidentemente precisam ser aprovadas no Congresso, mas o presidente tem essa prerrogativa, o executivo tem essa prerrogativa de baixar a medida provisória e essa medida provisória tem uma validade imediata. Outra particularidade, outra peculiaridade do nosso modelo, é o que estabelece, o nosso sistema político é o que estabelece o presidencialismo que se convencionou como presidencialismo de coalizão e que naquele artigo clássico do Sérgio Abranches é visto de forma negativa. Ele critica o presidencialismo de coalizão e enxerga o presidencialismo de coalizão como o elemento que vai originar uma série de problemas como, por exemplo, a própria corrupção, como ele é visto, ele é visto até negativamente nesse sentido. Mas há uma especificidade, essa não prevista na Constituição, que é interessante do funcionamento do nosso sistema político, que é, eu acho que quem fez um estudo interessante sobre isso foi o Fernando Limones, um artigo dele de 2006, em que ele faz uma análise do... Ele discute, ele faz uma discussão com o Sérgio Abranches, dialoga com o Sérgio Abranches para mostrar que o presidencialismo de coalizão permite uma estabilidade por mais tempo, uma estabilidade política e, além disso, além dessa possibilidade, além da estabilidade que ele diz que é, que pode ser anotada nos sucessivos governos, com a exceção na perspectiva dele do Collor, mas há uma particularidade dessa relação entre o Congresso, entre o Legislativo e o Executivo no Brasil, que é o que é definido pelo Fernando Limones como sendo a taxa de dominância, que se refere à quantidade de projetos de lei que são apresentados pelo Executivo, que são submetidos à apreciação do Congresso. E essa taxa de dominância é bastante significativa, se a gente comparar, como ele faz, uma análise comparativa entre os governos, se nota que essa taxa de dominância é bastante significativa, por exemplo, o primeiro governo Lula, que o artigo dele vai até 2006, o primeiro governo Lula, que ele analisou, a taxa de dominância chega a 90%. Além disso, há um outro indicador que ele pensou para avaliar o funcionamento da relação entre o Executivo e o Legislativo, que é a taxa de sucesso que diz respeito à quantidade de projetos que são submetidos ao Legislativo e que são aprovados. O Brasil tem uma média de 70,7% nesse período que ele analisa, que vai de Collor, passa por Collor, passa por Itamar, até chegar em... FHC, passa pelos dois governos FHC, até chegar no primeiro governo Lula. E a taxa de sucesso, quer dizer, a capacidade que o Executivo tem de apresentar projetos, se ele tem uma taxa de sucesso, ter projetos aprovados, é de cerca de 70,7%, na média. Com alguns governos, como esse primeiro Lula, com uma taxa de sucesso mais alta. E, ah, então, isso significa, na prática, que esses dois indicadores conferem ao sistema político brasileiro uma estabilidade, pensando aqui, pensando os dados que ele está apresentando, até 2006, quando ele publicou o artigo na Novos Estudos. Até uma estabilidade de similar, ele faz até uma comparação com os sistemas parlamentaristas. mas há um problema que eu acho que é importante destacar. Na verdade, se eu penso taxa de dominância, taxa de sucesso, eu penso no Executivo como sendo um poder que propõe, na verdade, que coloca a agenda, que estabelece a agenda. Eu acho que esse é um problema, porque, na verdade, a função da produção da agenda ou de apresentação de leis, de modificações de leis, etc., essa função caberia ao poder legislativo, não ao poder executivo. Agora, essa... o que a gente assiste, me parece, o que a gente assiste hoje nesse contexto da... que eu acho que é um contexto agravado pela pandemia. Em primeiro lugar, você tem uma fragmentação partidária da área significativa, expressiva. A gente tem 31 partidos. O PT hoje é um partido que tem o maior número de cadeiras no Congresso. Dados de 2018 indicam que você tinha PT e PSL como os dois partidos com mais cadeiras no Congresso. Mas, no entanto, esses dois partidos não tinham mais do que o PT em 2018. Depois disso, só houve uma mudança. 56 cadeiras, o PSL 55. E você tem um conjunto de 31 partidos, PMDB com 34, PSDB com 34, o PSDB teve uma queda com 22 cadeiras, etc. Então, o que a gente tem, o que a gente identifica, na verdade, é que você tem uma fragmentação partidária que cria um grau de dificuldade maior para o presidente construir a coalizão. Mas a particularidade do Bolsonaro é que, primeiro, ele não fez a coalizão. O Bolsonaro fez, foi, desde logo, ele não, ele rejeitou o que ele chamou de velha política esquecendo que ele é parte dessa velha política, já que ele foi do PP, que é um dos partidos do Centrão, ele foi, a gente sabe da história dele. Mas ele chamou, o que ele chamou de velha política, querendo se referir a esse conjunto de partidos com os quais hoje ele faz uma aliança, ou com os quais ele tenta construir uma, obter um conjunto de votos, aproximadamente, a estimativa é que o Centrão teria entre 190 e 200 votos. o que é suficiente para ele barrar o processo de impeachment, caso o Rodrigo Maia resolva, efetivamente, colocar um dos, se não me engano, a última contagem estava em 35, se não me engano, pedidos de impeachment que foram submetidos à Câmara dos Deputados. Então, o que a gente enxerga, então, é um presidente que não fez coalizão, está fazendo, está tentando fazer o jogo de troca de cargos por apoio no Congresso, preocupado com o impeachment. Mas, as relações que ele estabelece com, não apenas com os demais poderes, é uma relação complicada e que eu acho que a gente tem uma, complicada por ele mesmo, complicada porque a gente percebe, por exemplo, na semana passada a gente teve dois momentos interessantes da Polícia Federal. Um, enquanto a Polícia Federal fez aquela, 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 aquela ação no Rio de Janeiro, identificando pessoas, chegando inclusive no governador Witzel, e identificando pessoas envolvidas em desvio de recursos na pandemia, relacionadas ao combate à Covid. No dia, num dia ele elogiou a Polícia Federal, no dia seguinte ele criticou, porque a Polícia Federal no dia seguinte promoveu uma ação contra esses, eu acho que a gente pode chamá-los assim, essas pessoas, esses criminosos que disseminam, né, notícias falsas, as chamadas fake news. E aí, toda essa, o que a gente identifica, toda essa, existe, existe uma, uma postura do Bolsonaro que é uma postura de combate, de enfrentamento, e que eu acho que é uma, que sempre teve essa situação de enfrentamento nas diversas bandeiras que ele defendeu no tempo que ele foi deputado, durante 28 anos, essas várias bandeiras se apresentam, ele era bastante combativo, bastante, bastante polêmico, mas em torno de causas que a gente reconhece que são causas, algumas, muitas indefensáveis, né. Mas a, a relação não se, modifica, quer dizer, a necessidade de estabelecer, de estabelecer relações com os poderes, de reconhecer as competências dos poderes, que é o que, quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal julga aquela medida provisória sobre abuso de autor, abusos, né, sobre, desculpa, não abusos, mas aquela medida provisória que teve, que tinha a intenção de proteger agentes públicos que, porventura, cometessem erros no combate à pandemia, quando o Supremo julga, ele, o Bolsonaro entende isso como a interferência de um poder nas suas atribuições, mas a medida provisória não é urgente e cabe ao outro poder, o poder judiciar, no caso, na figura do Supremo Tribunal Federal, fazer, fazer as correções, fazer as, os, 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 os ajustes em condutas que, como são, como a gente sabe, essa medida provisória tem uma série de problemas de constitucionalidade, cabe, cabe ao Supremo Tribunal fazer a avaliação e apreciação dessa matéria. O que, aliás, também é uma questão importante, o Supremo Tribunal Federal é um outro poder que, em função da, da não produção legislativa, o Congresso não produz leis em determinadas matérias, então o Supremo vai lá e toma, toma decisões que são, que são claramente decisões que demandam, que demandam, que a sociedade demanda que eles tenham, que eles façam, que eles produzam essas decisões para que seja possível se estabelecer um parâmetro para temas importantes da agenda pública. Mas eu queria, para não me alongar mais, eu queria destacar, então, essa, o que eu vejo como sendo uma crise institucional. Essa crise institucional, ela se repete, ela se repetiu no Collor, ela se repetiu na Dilma, no impeachment da Dilma, e se repete mais uma vez hoje, mas ela tem, ela tem, ela tem nuances próprias. Em primeiro lugar, porque, como eu disse, o Bolsonaro não fez coalizão, ele está fazendo agora em função do risco de impeachment. Em segundo lugar, porque a gente vive num contexto contexto de pandemia, e esse contexto impede, por exemplo, que a gente tenha manifestações públicas mais, mais notáveis, como nós tivemos, por exemplo, na época da, do impeachment, da, golpe barra, da Dilma Rousseff. Então, a pandemia cria esse elemento novo. mas, a gente tem visto, a gente viu sábado, desculpa, a gente viu domingo, a manifestação das torcidas organizadas na Paulista, e a gente viu em Curitiba também uma manifestação recente. O que eu chamaria atenção dessas manifestações, só para fazer uma rodapé rápido, é como a polícia militar tem se posicionado em relação a essas manifestações. É algo para a gente prestar atenção. se isso se trata realmente de um problema de pessoas que estão infiltradas nessas manifestações e produzem um conflito, como aconteceu em Curitiba, ou resposta, como aconteceu em São Paulo, houve uma resposta dos manifestantes a uma provocação feita por uma por uma bolsonarista que, como vocês devem ter visto, foi acompanhada pelo policial de forma simpática e ela portava uma arma branca, um taco de beisebol. Mas, acho que é uma coisa para a gente olhar para a frente, como é o posicionamento dessa, dessa, da polícia militar nessas mobilizações que eu acho que vão começar a acontecer com mais frequência, a gente vai começar a assistir com mais frequência na cena política. Mas, eu queria destacar, para não me alongar muito, que eu acho que você tem, novamente, você tem uma crise institucional, como a gente assistiu em momentos anteriores. Essa crise institucional, ela repete, de uma certa forma, os mesmos problemas que a gente já observou nessas outras crises, que estão relacionadas ao conflito e às dificuldades de relação entre os poderes, que já é algo razoavelmente previsto, mas que se agravam quando você tem dois problemas. De um lado, o presidente não conhece o funcionamento, ele não leu, por exemplo, o federalista. Eu não diria para o Bolsonaro ler o Maquiavel, porque acho que alguém em volta dele está lendo o Maquiavel. Eu diria que ele precisa ler o federalista, para ele entender essa necessidade de combinar o nacional com o federal, na verdade, essa combinação desses dois elementos que estão no centro da nossa Constituição. Eu acho que ele deveria ler o federalista. Ele tem essa dificuldade de lidar com poderes que, funcionando normalmente dentro das suas regras que estão previstas na nossa democracia, estão exercendo o seu papel, ele tem dificuldade de lidar com isso, de lidar com essas decisões que são contrárias aos seus interesses. E ele conseguiu, o que para nós não é nada positivo, ele conseguiu neutralizar duas instituições importantes, a Polícia Federal e o Ministério Público, na figura da, estou pensando aqui na figura do Aras, que é a pessoa que pode, por exemplo, apresentar uma denúncia em função das investigações que estão acontecendo. E também uma dificuldade de lidar com a relação com os estados e municípios, dado que, por mais que ele faça uma reunião amistosa com os governadores em uma sala virtual, ele se expressa, e claro, está dirigindo esse posicionamento para os seus apoiadores, mas ele se expressa contrário, de forma, ele até chegou a usar o termo guerra, contrário aos governadores e aos, especialmente aos governadores, em particular, governadores que ele via como sendo possíveis candidatos a 2022, Dória e Witzel. Então, o que a gente assiste é uma crise institucional, essa crise institucional se apresenta nos mesmos, com as mesmas dificuldades que outros presidentes enfrentaram em outros momentos, mas agravada pela incapacidade da compreensão do Bolsonaro em compreender o funcionamento dos poderes, compreender os papéis que esses poderes têm e que revela, só para terminar isso aqui, eu acho que revela o que talvez seja, para mim, um dos maiores problemas do governo Bolsonaro, que é justamente a, eu acho que falta qualificação técnica para muita gente que ocupa cargos no ministério e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não tem, não tem, vocês assistiram pelo vídeo da Rangando, dia 22 de abril, ele não tem capacidade de conduzir uma reunião, seja porque ele não tem projetos, projetos que sejam passíveis de discussão mais aprofundada. O que era discutido naquela reunião era um PowerPoint de um rascunho que foi feito pela Casa Civil do que seria um planejamento, pensando na retomada das atividades econômicas e pensando em qual seria o enfrentamento para os problemas econômicos que vão surgir, vão aparecer muito mais notavelmente daqui para frente. Então, e essa dificuldade também se expressa, a dificuldade de lidar com os poderes, lidar com a divisão, lidar com a federação, propriamente, essa dificuldade vai se expressar também nesses arrobos autoritários e a gente sabe que se dependesse dele, ele gostaria de ficar mais tempo. Ninguém, ninguém vai me segurar, ninguém há de me fechar as portas do coração. Ninguém, ninguém vai me sujeitar a trancar no peito a minha paixão. Eu não, eu não vou desesperar, eu não vou renunciar, fugir. Ninguém, ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir. Ninguém, ninguém vai me ver sofrer, ninguém vai me surpreender na noite da solidão. Pois quem tiver nada pra perder Vai formar comigo imenso cordão. E então quero ver o vendaval, quero ver o carnaval sair. Ninguém, ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar, Enquanto eu puder sorrir, Enquanto eu puder cantar, Alguém vai ter que me ouvir, Enquanto eu puder cantar, Enquanto eu puder seguir, Enquanto eu puder cantar, Enquanto eu puder sorrir, Enquanto eu puder cantar, Enquanto eu puder... Patrícia, eu acho que esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, sabe? Acho que esse tipo de coisa, tem gente relatando esse tipo de invasão, eu acho que isso vai continuar acontecendo, assim, eu digo assim, em outras, em outras, em outras lives, de modo, estou falando de modo geral, não especificamente da live aqui, né? Mas eu acho que isso tem se tornado, infelizmente, uma coisa meio comum, né? E aí, a minha sugestão é que, para os próximos eventos, vocês criem uma lista de inscrição, pra depois, porque, de fato, essa plataforma é segura, mas ela precisa ter a... ter esse controle, talvez, porque aí, as pessoas, se a gente divulga o link, várias pessoas bem-intencionadas vão entrar e assistir, e também as pessoas mal-intencionadas, né? Eu só fiquei em dúvida, porque o Anonymous não é, pelo que eu estou entendendo, o Anonymous não é uma... não são hackers interessados em invadir, eles estão interessados em divulgar informações do Trump, do Bolsonaro, mas, né? Bom, eu acho que a gente continua, e se tiver uma nova interrupção, aí é o caso de remarcar, repensar, porque aí, eles estão tomando o tempo da gente com as besteiras que eles estão fazendo, com essa invasão, com essa... Então, aí a gente não consegue dar sequência. Então, por mim, a gente pode continuar, não tem problema. Certo, professor. foi realmente a primeira vez que aconteceu com a gente, mas o Cauê agora relatando que tem acontecido em outras situações, eu fico preocupada, e aí, para o próximo encontro, com certeza, a gente vai repensar a forma, né, de manter esses encontros. Professor Marcos, o que o senhor acha? Não, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar logo, acho que a gente já perdeu muito tempo com isso daí, eu acho que daqui para frente a gente tem várias outras reuniões e várias outras coisas que a gente vai querer fazer, a gente tem que buscar dois caminhos, o primeiro é tentar achar as formas mais seguras possíveis, talvez, é uma pena que seja assim, mas eu acho que não vai fazer muita diferença, as pessoas se registrem antes de entrar, ou seja, a gente tem um cadastro de quem vai entrar, então as pessoas que querem assistir as próximas vão ter que entrar e vão ter que pedir para a gente fechar o caminho, ou então outros caminhos que eu não sei. A segunda é a gente ver os caminhos para que quando isso acontecer a gente puder denunciar esses caras, conseguir identificar isso daí e botar esses caras para serem perseguidos, porque não dá para deixar esses caras fazendo o que eles querem, porque é isso que eles querem, eles queriam que realmente acabasse, que todo mundo fosse embora, eles já estavam contentes e vão embora e vão para outro e vão fazer isso assim, e assim vai continuar. Isso é intimidação. Começa na internet, vai para a rua, da rua vai para a violência e é isso, e é essa escalada que a gente está começando a assistir no Brasil. Então, se a gente não mantiver a nossa postura, a gente está ferrado. Então, vamos continuar. Eu estou aqui, vou continuar agora. Ok, então, eu passo para o professor Alexandro, ele, professor, o senhor estava finalizando já a sua fala, né, indo para as conclusões e colocando, de fato, como que o senhor entende essa nova crise institucional, né, o senhor apontou as diferentes crises institucionais que o Brasil vem vivendo, paulatinamente, de tempos em tempos, de governos em governos, mas estava apontando a perspectiva atual dessa crise, né, o que marca a gravidade dessa crise. Se quiser retomar. É só para concluir, eles entraram bem na conclusão mesmo da minha fala. É, só queria destacar mesmo essa, que eu acho que a crise, a crise institucional, a gente tem os ingredientes da crise institucional que são dados pelo nosso, pelo arranjo que a gente estabeleceu a partir da Constituição de 1988. Mas, essa crise precisa ser olhada a partir de duas variáveis que estão novas, que se apresentam como novas. Um é o perfil do presidente, que a gente, que a gente já conhece, e outra, e outra questão importante é que, num contexto de pandemia, de fato, você tem uma limitação da expressão mesmo, da possibilidade das pessoas saírem nas ruas e manifestarem sua insatisfação, seja com temas da agenda pública, seja com relação ao Bolsonaro. E os dados que a gente tem das pesquisas mostram que tem uma, que ele tem uma, uma taxa de rejeição crescente, que segundo o último data folha, chega a 43%, mas, por outro lado, ele preserva um terço do eleitoral, um terço de apoio, né, da população, segundo os dados do data folha, que variam, as pesquisas sobre, sobre a aprovação do Bolsonaro variam de 30%, 33%, mas parece que essas, essas taxas não estão, esse percentual de aprovação não cai, mesmo com a saída do Moro, e não tem caído mesmo com a condução da, 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 da pandemia, que como a gente sabe, a gente teve duas substituições no Ministério da Saúde, a gente tem, a gente tem uma, 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 uma disputa, digamos assim, com relação à questão do isolamento, e a gente tem também uma, os governadores e prefeitos sustentam a necessidade do isolamento, seguindo o que a Organização Mundial da Saúde aponta, levando em consideração o que dizem, o que fizeram outros países, e aqui tem um ponto de conflito que é entre o presidente e os governadores, por um lado, sobre a questão do isolamento, e por outro, e por outro, há um conflito também no que diz respeito a, a, a como conduzir a crise, como conduzir a crise sanitária, diante da, qual, qual é a estratégia, e essa estratégia tem, foi, foi a discussão sobre o significado da crise, como enfrentar a crise sanitária que gerou a saída dos dois ministros. Então, eu queria concluir só, para a gente ter espaço para o debate na sequência, mas concluir que eu acho que a gente experimenta uma crise institucional que já vem, que ela tem a ver com o nosso arranjo, com o nosso, com o funcionamento do nosso sistema político, mas que tem, aí, pelo menos, entre outras, duas variáveis que precisam ser avaliadas, uma variável é o perfil do presidente e a outra variável. Perfil, por perfil, entendam também fazer uma coalizão, ter uma agenda propositiva no Congresso, entendam esses elementos. Por outro lado, eu acho que a pandemia cria um componente novo nessa crise institucional que a gente vem experimentando atualmente, que é uma das facetas da crise, ela não é a única, a única forma da gente enxergar o que a gente vem experimentando hoje. Eu, pai, eu concluo nesse ponto, acho que depois a gente tem tempo para a gente debater e ouvir também as manifestações de vocês. Obrigado. Muito obrigada, professor Alexandre. Se puder desligar o microfone. Eu vou agradecer muito professor Alexandre por ter insistido até o final da sua fala. Com certeza, a gente vai ter muito o que debater, são questões muito complexas para se tratar assim de forma tão rápida, mas eu acho que também a fala do professor Marcos vai trazer mais elementos para o nosso debate. Eu vou passar, então, rapidamente para o professor Marcos, justamente para a gente não perder o nosso tempo. o professor Marcos é o nosso professor da casa, o nosso cientista político do curso de licenciatura e ciências sociais, atua também no mestrado, no âmbito do campus Paranaguá do IFPR. O professor Marcos, então, é reconhecido por toda a sua trajetória em torno de pesquisas com a América Latina, né, tentando sempre compreender as concepções que a gente constrói a partir da ideia mesmo da América Latina, né, e atualmente o professor Marcos está com esse grande desafio, hoje ele vai levar dados aqui, viveu uma etnografia virtual que precisa ser etnografada também, Marcos, juntar aí a ciência política e a antropologia, mas hoje, né, atualmente o professor Marcos demonstra muito interesse em pensar essa política contemporânea no Brasil, sobretudo a partir dessas intersecções entre política e internet, né, e essas questões do, que a gente vive hoje com relação ao mundo virtual e a vida política. Por favor, então, professor Marcos. Tá, o meu desafio hoje é tentar escolher um tema, porque é muita coisa para se discutir, por isso a ideia de tentar pensar, né, em alguma atividade mais permanente, semanal, né, porque é muito acúmulo de informação, porque está acelerada, as coisas vão acontecendo muito rapidamente e às vezes aparece tanta coisa interessante que dá uma fala, dá uma discussão ampla e foi interessante que tanto eu como o Alexandro no nosso resumo, sem a gente conversar anteriormente, escolhemos o tema da crise institucional, né, e eu vou pegar a ponte com o Alexandro, com a fala dele, porque, para entender por que essa crise institucional, e ele começou bem, né, digamos assim, ele foi na raiz ao discutir a própria questão do que é o Estado, né, do que é essa estrutura de três poderes, né, em que as falas, não só do Bolsonaro, mas dos seus aliados, colocam como se a estrutura estatal fosse de três poderes independentes e autônomos, né, como se um poder não pudesse intervir no outro, né, quer dizer, o Alexandro falou que ele não leu o federalista, mas o Morão leu e não entendeu nada, ou então interpretou do jeito que quis, né, ele escreveu um artigo sobre isso para defender o direito do governo de agir sem ser limitado, né, pelo judiciário, certamente os meus alunos de primeiro ano já sabem disso, primeiro ano desse caso não, segundo, de que a independência dos poderes não é total, ao contrário, é um sistema de contrabalanços, né, os federalistas quando pensaram, criaram essa estrutura, porque ela existia só teoricamente, né, eles pensaram no sistema de contrapoderes, ou seja, um poder controlando o outro e limitando o outro, é exatamente isso, é exatamente o que o judiciário está fazendo, se está fazendo bem ou não, se está extrapolando, a gente pode discutir isso, mas certamente o controle dos poderes entre si é um dos pilares da democracia e do Estado democrático, né, na realidade o objetivo dos federalistas era exatamente evitar uma tirania, era exatamente evitar que o poder executivo controlasse tudo sem nenhum limite, porque isso na leitura deles é a base da ditadura, na verdade era a base daquilo que eles conheciam, porque lembre-se que os Estados Unidos nascem a partir de imigrantes, de perseguidos políticos, que vão sair da Inglaterra e vão para os Estados Unidos, e quando eles criam a sua própria nação, a primeira coisa que eles querem fazer é evitar a possibilidade que tudo que aconteceu aconteceu com eles na Inglaterra se reproduzisse. Então, a existência de uma monarquia, por exemplo, era impensável para eles. A ideia do poder centralizado numa única figura era impensável. Então, na realidade, a crise entre os poderes não é apenas uma crise de má interpretação, de não conhecer a Constituição, de não conhecer a teoria política e jurídica que sustentam o Estado Nacional, não é que eles não entendem. A questão é que eles não querem se submeter a esse sistema de contrapoderes. Bolsonaro não quer se submeter a controle de nenhuma forma, ou pelo menos de controle daqueles grupos que ele considera os seus inimigos, ou não aliados, ou qualquer um que tem um mínimo de independência na realidade. seja o judiciário. Então, o que é a crise institucional? Entre executivo e legislativo, executivo e judiciário, assim como foi há alguns dias, semanas atrás, entre executivo e judiciário, na figura do Maia, assim como foi a crise entre o governo federal e os governos estaduais, e mesmo uma crise interna do governo que se deu e que agora foi resolvida entre o governo em si e o ministério, ou seja, partes do executivo que não falavam a mesma língua. O presidente dizendo uma coisa e os ministros, os sucessivos ministros da saúde dizendo outra coisa. Ele resolveu o problema acabando com o Ministério de Saúde. Não existe mais Ministério de Saúde. Você tem um militar que não entende nada de saúde. Nada. ele está lá simplesmente porque vai acatar todas as ordens do Bolsonaro. Eu li uma reportagem que dizia que o exército produz hoje cerca de um milhão de comprimidos da tal da cloroquina e o nosso ministro provavelmente foi colocado lá porque é um homem que tem formação na área de logística e que ele está lá para distribuir cloroquina para o Brasil todo. Não sei se é só isso, mas enfim. Então você tinha um único ministério que era rebelde a ele. Todos os outros ministérios assinavam embaixo. O Ministério da Educação, obviamente, o Ministério de Relações Exteriores, todos os outros assinam embaixo. Eles são bolsonaristas, eles não questionam, até porque fazem parte da mesma visão de mundo. Pois bem, então essa crise institucional ela tem uma origem que é mais profunda. Qual é a origem? O Alexandre já salientou muito bem. O Bolsonaro não tem um projeto de governo. Nunca teve. Na verdade, existe um único projeto de governo que está efetivamente sendo colocado em prática, que é o ministro Guedes. Aquilo ali sim, existe um projeto. Ali existe um projeto. Fora isso, não existe. Qual é o projeto de educação? do Bolsonaro. Se você voltar ao programa de governo, aquela cartilinha de meia dúzia de páginas, eu fiz um debate com os meus alunos e mostrei os dois programas de governo e fomos discutir. O programa do Haddad, você pode discutir se é bom ou não? Não estou discutindo isso. Ele tinha dezenas de páginas. Para cada uma das temagens, dezenas de discussões. O Bolsonaro tinha dois, três gráficos. Para a educação, era a escola sem partido. era a eliminação do marxismo na educação, que é o que o nosso amigo ministro está fazendo. E nada mais. O que tinha mais? O que tem para a educação? O que tem para a saúde? Alguém vai perguntar, mas por que isso? Por quê? Você tem que pensar as forças que sustentam o Bolsonaro. Quais são as forças que sustentam? Quem levou o Bolsonaro ao poder, afinal de contas? Os grandes interessados, a política sempre se faz para alguém. Por alguém e para alguém. Os grandes interessados na eleição do Bolsonaro, obviamente, foram o grande empresariado nacional e internacional. Ou seja, a crise econômica vai gerar uma resposta dos empresários que vai ter em Bolsonaro a figura-chave. Então, é por isso que eu estou dizendo, ali tem um projeto, um projeto ultra-liberal. Não é neoliberal, é ultra-liberal. É muito mais do que isso. Para quem assistiu a reunião, a famosa reunião que nós tivemos dia 22, viu exatamente isso. Foi uma coisa impressionante. Porque, primeiro, é raro. Eu acho que eu nunca vi, não sei se algum de vocês já viram, uma reunião ministerial gravada e sendo tendo à disposição para todo mundo ver. Sendo que, obviamente, a divulgação não era para existir. Ninguém ali estava esperando que a sua fala fosse transmitida a nível nacional, que todo mundo pudesse ter acesso a ela. Na realidade, o Bolsonaro lutou até o último para impedir que isso acontecesse. Ali, a reunião mostrou tudo que é o governo. Ela tem, como fator desencadeador, um programa, acho que é do ministro Braga Neto, se não me engano, que era um programa de intervenção do Estado, no sentido de criar condições para o desenvolvimento, acho que era pró-Brasil, uma coisa assim, e um programa que foi completamente descartado. A primeira fala, acho que era do Paulo Guedes, que descartou completamente o programa, deixando claro que era um programa intervencionista e que o objetivo dele não era isso, não era o Estado resolvendo os problemas, mas o objetivo era criar as condições para que a iniciativa privada efetivamente tomasse conta da economia e do desenvolvimento brasileiro. Aí ele já jogou no lixo. O programa, entre aspas, o programa, que era um rascunho, que o próprio Braga Neto falou. Mas ali, ali ficou muito bem claro o que é o governo Bolsonaro. Qual era o projeto? Quer dizer, o Braga Neto chega com um rascunho, esse rascunho, na primeira fala, acaba, e o que é o restante da reunião? O que é o restante da reunião? Quer dizer, para aqueles que se colocam na oposição ao Bolsonaro, aquela reunião é um exemplo da incapacidade do governo efetivamente de governar. Um governo que não tem as mínimas condições políticas e técnicas para isso. Técnicas porque muitos dos ministros que estão ali não têm a mínima competência para estar no lugar onde estão. Seja o ministro da Educação, seja o ministro da Saúde, que estava completamente vendido ali, seja o ministro da Justiça, que estava indo embora, também dois que estavam indo embora, e vários outros. Então, política, porque não existia a mínima coordenação de nada. não existia a mínima coordenação, absolutamente nada. Agora, é interessante ver que, para os eleitores do Bolsonaro, aquilo representou o supra-sumo, ou seja, a música que eles queriam ouvir. Porque ali Bolsonaro mostrou que é o que é, que é o que eles esperavam que ele fosse. O que se espera do Bolsonaro? O que que os eleitores que o Bolsonaro tem, esses famosos 30%, o que que eles esperam do Bolsonaro? Eles esperam exatamente isso. Eles esperam um homem que destrua tudo que tem na sua frente, que o impeça de impor o seu plano. Qual é o seu plano? O seu plano é colocar Deus, a família, a propriedade, em primeiro lugar. De que forma? Ninguém sabe. Qualquer um que passe na frente dele tem que ser passado por cima. Governadores, prefeitos, ministros, judiciário, meios de comunicação, oposição. O Bolsonaro quer governar sem limites. Essa é a questão. qual são os dois caminhos para isso? Um, é uma ditadura. É o mais óbvio. Fecha o STF, que é o que muita gente quer, bota os militares no poder, acaba com a oposição, acaba com a imprensa livre e pronto, o Bolsonaro governa sozinho. Ou então, que alguns cientistas políticos vêm discutindo, não só no caso do Bolsonaro, mas um fenômeno que não é só nosso, então a gente tem que entender que o Bolsonaro não é um fenômeno exclusivamente nacional, ele exemplifica uma onda conservadora que avança pelo mundo, que tem no Trump o grande exemplo, que tem outros governos como o governo das Filipinas, o governo da Índia e agora o leste europeu, a Ucrânia, que virou o grande tema do Bolsonaro agora, ou a Hungria, o Orbán, que alguns dizem que é a grande referência mais até do que o Trump, ou seja, uma democracia tutelada, alguns chamam de democracia conservadora, ou seja, uma democracia que só sobra a casca dela. Formalmente, existe oposição, formalmente, existe independência de poderes, formalmente, existe um jornalismo, formalmente existem as coisas, mas na prática não existe mais. Ou seja, se o Bolsonaro controlar o judiciário, que é o que ele quer, então, ele já disse que tem duas vagas agora, que vai sair o Salso Melo, que é o primeiro realmente a enfrentá-lo de maneira dura, vai sair o Marco Aurélio Melo, e talvez tenha uma terceira, que ele minimamente diz que talvez desapareça o ministro. E aí ele tem o controle do judiciário. Ele já tem o controle com o Aras e com o ministro da Justiça, dois que foram colocados a dedo ali, e o objetivo é construir condições para que o governo, que o executivo governe sem limites, que é o que está acontecendo na Hungria. Ora, Bolsonaro governa só para 30% da população. É um caso que eu nunca vi. Ele não tem a mínima preocupação em aumentar os índices de popularidade. Ele não está preocupado com isso. Não há preocupação dele em ver que a popularidade dele vai caindo toda semana. Os índices de oposição vão subindo. Quando começa o governo Bolsonaro, você tem uma divisão em três partes, claramente definidas, 30% favor, 30% e 30% sem saber o que fazer. Isso daí vem se deteriorando. Esses 30% que não sabem que estão em cima do mundo, estão migrando cada vez mais para a oposição. E ele não agrega ninguém, porque ele não tem como agregar. Porque o discurso dele não visa os outros 30%. Quem dirá os 30% de oposição? Não visa eles. Ele não está interessado nos outros. Ele governa apenas para 30%. E quem são os 30%? É a ala mais radical. O que ele acha que é a ala mais radical? Essa ala que aceita tudo, que incorporou o discurso que tudo vale para limpar o país. Porque é isso que ele quer. Ele quer limpar o país. vale tudo. Vale corromper, vale usar da violência, vale usar das estratégias como a gente viu aqui, de encher de robô, encher de fake news e fazer o diabo para manipular as pessoas. Vale usar todo o poder da morte, da pandemia, para poder impor a sua vontade. Então, a fala do ministro Salles foi exemplar. Vamos aproveitar a pandemia e vamos passar tudo. Não é só no meio ambiente que isso está acontecendo. Está acontecendo em tudo. Está acontecendo na área trabalhista que eles estão fazendo isso. Não é só no meio ambiente que eles estão fazendo isso. Então, você tem uma situação de um governo que, eleito democraticamente, não joga as regras do jogo democrático. numa situação de crise, ele não busca chamar a oposição para conversar, ele não busca o outro lado para tentar achar um caminho, uma solução nacional, porque nós estamos numa grande crise. Nós estamos numa grande crise sanitária, que já é uma grande crise econômica. A gente não sabe se essa crise sanitária vai passar. Todos nós, quando vai voltar as aulas? Vai voltar? E vai voltar como? De que forma? E a crise econômica que se avizinha gigantesca, qual é a capacidade desse governo de efetivamente resolver a crise? Nenhuma. Porque ele não quer resolver a crise. O objetivo, sempre, é manter o empresário livre do peso da crise. O objetivo do governo Bolsonaro é evitar que o peso da crise caia na mão dos empresários. Mas é óbvio que isso é impossível também acontecer. Até agora, as medidas do Bolsonaro estão servindo efetivamente para garantir uma certa, uma certa, digamos assim, um certo apoio. Não ouve-se vozes dissonantes no empresariado nacional contra o Bolsonaro. Todos eles estão satisfeitos. Porque as medidas que o Bolsonaro tem feito, principalmente as reformas na área trabalhista previdenciária têm dado um fôlego para esse empresariado. Vai chegar num momento que isso não vai acontecer mais. Então, nós estamos numa crise que não se resolve apenas com a mudança do governo. e é uma crise muito mais ampla, que é uma coisa que a gente não está abordando aqui, e eu acho que não é, a não ser que depois as pessoas estejam interessadas, que é muito maior. Nós estamos com uma crise dos valores da sociedade democrática que estão sendo jogados no lixo. Você não pode mais ser oposição, você não pode ser uma voz dissonante, você não pode pensar diferente, você não pode ter liberdade de expressar o que você pensa, você não tem direito disso. Você tem uma cultura autoritária que se espalhou, que está junto com uma cultura da violência imensa que a gente assistiu aqui, que é uma violência simbólica, terrível, e que não vai parar por aqui, como foi dito. Ela vai continuar. A gente vai dar online, vai entrar um cara desses aí no meio? O que você vai fazer com os seus alunos que um cara desse entra no meio da tua aula? Da tua fala? Isso pode, não vai parar aqui, isso vai continuar daqui pra frente. Essas pessoas foram empoderadas. O Bolsonaro empoderou o que pior existe da sociedade brasileira. o Bolsonaro existe antes do Bolsonaro e vai existir depois dele. O Bolsonaro deu voz àquelas pessoas que sempre se sentiram desprezadas, humilhadas, porque elas sempre eram colocadas na margem dos debates, elas sempre se viam como diminuídas. Agora, não. As falas que eu me lembro, eu costumo acompanhar muito, isso é uma coisa legal da internet, costumo acompanhar muito a sessão de cartas, que antigamente se chamava, os comentários, e lá você vê como as pessoas se expressam, qual é a visão de mundo que elas têm. O ódio que se tem à cultura, o ódio que se tem ao livro, ao estudo, o ódio que se tem às pessoas que pensam, às pessoas que são livres, é imenso. Esse tipo de coisa precisa ser combatido de todas as formas. Como vai ser isso, não sei. Mas, efetivamente, a gente não sai disso voltando para o que era no período pré-Bolsonar. Isso se ele sair. Isso se ele não ficar. Isso se depois dele não vier outro. porque nós criamos um caldo. Agora, é sempre importante lembrar, o bolsonarismo é no máximo 30%. Não passa disso. Eu vi uma pesquisa da Folha, que eu preciso ler e eu não li com calma, que ela identificou que o núcleo duro bolsonarista é 12%. Ou seja, os 30% não são efetivamente o núcleo duro. Desses 30%, sobram 12%, que efetivamente, mesmo o Bolsonaro indo para a televisão dizendo que é corrupto, eles vão continuar acreditando nele. Então, nós temos uma frente fundamental na democracia, que é defender os valores da cultura, defender os valores da democracia, da liberdade. Um assunto muito interessante para os linguistas, mesmo para os que estudam, fazem análise do discurso, é compreender o vocabulário bolsonarista. a fala dele naquela reunião me remeteu ao Orwell, a nova língua, o uso da palavra liberdade, o uso da palavra povo, o uso da palavra independência, de governo, de harmonia. É impressionante como as palavras mudam completamente de sentido. Na mão do bolsonarismo, liberdade é fazer o que eu quero e impedir o outro de fazer o que ele quer. uma figura caricata que parece que era o presidente da Caixa Econômica, comentando o fato de duas pessoas serem presas porque frequentaram a praia, contra um decreto municipal, dizendo que se fosse esse ele metia bala em todo mundo, matava todo mundo e todo mundo rindo, achando maravilhoso o discurso dele, que era o discurso do Bolsonaro. A liberdade de fazer o que eu quero, independente do quanto isso afete os outros. o que vem pela frente nós não sabemos. Tudo depende de como a sociedade civil vai reagir a isso. Como as forças vão reagir a isso. Que há efetivamente uma ação do Bolsonaro no sentido de neutralizar todas as forças de oposição, mesmo que isso resulte na manutenção da democracia formal, isso é óbvio. Bolsonaro não vai recuar. Se alguém pensa que ele vai recuar, não vai. Ele está comprando o Centrão que é o caminho mais natural para você impedir o impeachment. Só isso. Eliminado o problema do impeachment, provavelmente o Centrão vai ser novamente colocado para escanteio. Porque o Centrão é uma força poderosa e que, obviamente, Bolsonaro não quer que o Centrão controle o seu poder. Bolsonaro já, aparentemente, essa é uma questão que eu sempre estou tentando entender, não sou especialista, aparentemente Bolsonaro controlou o exército, as forças armadas. Eu estava vendo um congresso agora na Unicamp, que eu acho que foi o Paulo Arantes que disse que a ilusão inicial dos democratas é que os militares que seriam um núcleo racional e um controlar o Bolsonaro. Aconteceu o contrário. Bolsonaro transformou, se é que existia esse núcleo racional, num núcleo fervorosamente bolsonarista. A gente viu as mensagens do clube naval, do clube da aeronáutica, do clube do exército, todos eles defendendo as posturas bolsonaristas e atiçando o judiciário. Inclusive, a expressão guerra civil apareceu ali. Alguém perguntou, mas a guerra civil precisa ter dois lados. Quando o Bolsonaro diz que precisa defender a liberdade contra a ditadura, que é a nova língua, mas quem é que vai implantar a ditadura no país? Que liberdade? Liberdade de quem? As pessoas andarem armadas para dar tiro nos outros quando se sentirem incomodadas? Porque é isso que ele pensa? O direito do mais forte? Então, assim, as minhas inquietações se voltam para vários campos. A destruição da universidade, por exemplo. Você tem um ministro que está lá para destruir a universidade. Só isso. Esse é o único papel dele. Destruir a universidade. Aí, quando eu acompanho alguns estudos sobre o ideólogo do regime, o Lago de Carvalho, a gente entende de onde está o núcleo teórico de tudo isso. O Lago de Carvalho é uma figura que constrói toda a sua concepção em cima da ideia da destruição da ciência como ela é produzida e da universidade como ela existe e dos intelectuais que estão por detrás disso. Então, assim, tem muita coisa para discutir. Mas a conclusão disso, se é que é uma conclusão, é que nós veremos muito mais tensão. As pessoas foram para a rua mesmo com o risco da sua vida. Os bolsonaristas já estavam na rua porque eles sabem que é uma gripezinha. Mas para quem não acredita que seja uma gripezinha, que sabe que essa gripe já está atingindo o mesmo número de mortes no mundo do que a Primeira Guerra Mundial e que vai crescer e que no Brasil as tais de 30 mil mortes são uma piada que é o patamar mínimo e que alguns estão estimando em mais de 100 mil mortos 150 mil mortes no momento que a gente fala hoje 500 mil infectados pode ser muito mais do que isso mais de um milhão mais do que isso então, assim claramente ao tirar o ministro da saúde Bolsonaro está usando a morte como um instrumento político alguém chama de necropolítica eu acho que é muito mais do que isso ele está usando a morte como um instrumento para forçar esse forçar essa independência e autonomia que ele quer dos poderes é isso matar pessoas para forçar que o seu projeto de poder que isso ele tem seja efetivamente implantado e eu acho que assim um monte de coisa para discutir mas eu queria parar por aqui porque eu acho que eu já falei bastante e deixar as pessoas as pessoas se manifestarem fazer perguntas e aí eu acho que a coisa rola melhor né obrigado muito obrigada professor Marcos por sua análise tão fina né do que a gente tem vivido eu também vou abrir porque as pessoas estão bem afoitas para falar mas eu queria só colocar duas questões ou três que da sua fala e também da fala do professor Alexandre me vieram nessa questão dos 30% da aprovação desse eleitorado de 30% contra os 70% vocês né enquanto cientistas políticos como que que tipo de análise é possível se fazer disso né que eleitores são esses há um perfil desse eleitorado né como que como que a gente pode ler esses números né tão díspares mas ao mesmo tempo tão fortes né e o professor Marcos falou em uma não foi democracia em ruínas eu não lembro exatamente que modo que o professor Marcos falou com relação à democracia o professor Alexandre falando também da crise institucional a minha questão é justamente também essa se é possível ainda falar falar em democracia né dentro desse dentro dessa imensa crise que a gente vive esse modelo dos três poderes esse modelo de Montesquelli ainda existe é possível a gente na prática no concreto observar esses poderes em ação parece que não né que o que que a gente tá assistindo ou o que está por vir de fato eu vou passar então pro chat a Mariana também vai me ajudando a acompanhar eu vou falar pra vocês que as pessoas não param os mesmos aqueles mesmos não param de pedir pra entrar tô negando acho que a gente conseguiu dar uma limpada aqui mas Mari o Antônio é o professor que se inscreveu posso fazer antes de passar pra você Mari só queria dar um salve saudar o professor Silvio Weber que foi nosso professor aqui da licenciatura também hoje tá em outro campo mas tá aqui acompanhando a nossa conversa historiador Silvio Weber nosso querido amigo e o professor Ezequiel Westphal também que tá aqui finalmente conseguiu né ele tá todas as edições tentando conciliar com a agenda dele mas hoje ele está aqui pra prestigiar o nosso encontro sejam bem-vindos então diga diga Mari bom eu não não falei antes mas quero agradecer o professor Alexandre o professor Marcos por terem de pronto aceitado o convite e fazer uma rápida fala sobre o que acabou de suceder com a gente né eu acho que eu tô com a perna meio bamba Patrícia tá com olho de choro né são coisas que atingem de uma forma muito forte nossos afetos e eu acredito que é nada mais do que um exemplo do que a gente vem vivendo vivenciando e do que a gente vai vivenciar e do tipo de resiliência e do tipo de resistência sutis que a gente vai ter que criar inventar sem recair no pânico na desesperança então eu queria lembrar que no nosso primeiro encontro uma grande amiga minha a professora Samara entrou e fez uma fala bastante pessimista digamos assim né dizendo que o que nos aguarda logo ali né depois do horizonte é o fascismo sem sombra de dúvida é o levante da extrema direita é o conservadorismo e não temos muito outra saída então eu queria convidar o Marcos e o Alexandre nesse momento assim de sangue quente mesmo que a gente está vivendo etnograficamente esse encontro para falarem um pouco pensando que nosso público aqui são estudantes que vão que querem trabalhar na docença que querem trabalhar com educação e pegando um gancho de algo muito bonito que o professor Rogério falou na quarta-feira passada sobre a ideia de que a educação ela pode criar outros mundos possíveis então em algum momentinho se o professor Alexandre e o professor Marcos pudessem tentar explorar um pouco esses contornos de que formas de resistência a gente pode criar como é que elas podem funcionar e de que maneira nós que estamos ligados à educação e às ciências sociais temos um papel fundamental imperativo e importantíssimo em construir outros discursos e por que não no esteio do que o Rogério falou outros mundos possíveis muito obrigada de novo gente me perdoem se eu comecei a gritar um pouco uma hora mas é que eu senti que precisava de um comando central para a gente não recair para a gente não recair na histeria então foi por isso que eu rodei um pouco a baiana que a minha intenção era da gente voltar para o presente e conseguir continuar o nosso encontro acho que isso já é uma forma de resistência e de resiliência e se está incomodando é porque a gente está fazendo bem direitinho só isso que eu queria dizer então obrigada gente obrigada Mari eu vou passar para o eu acho que a gente pode fazer um bloco aí algumas questões se o Marcos e o Alexandre permitirem então eu falei a Mari e agora o professor Antônio Alinsky pode fazer sua colocação professor Antônio Olá boa noite a todos e todas eu não iria mais fazer colocações assim porque a gente tinha combinado em off fazer com que os alunos participassem mais e mais e instigassem eles e elas a colocarem mais questões e tal mas até para quebrar o gelo um pouquinho depois desse ataque que nós sofremos aqui enfim eu vou fazer uma questão mais assim para quebrar o gelo mesmo e tal então um prazer professor Alexandre ouvi-lo não conheço pessoalmente mas o professor Marcos sempre falou bastante o professor Marcos que é meu companheiro e meu amigo de mesa de muitos anos né Marcos e eu tenho uma admiração gigantesca o Marcos sabe disso intelectual né enfim então rasgação de cedo né Marcos mas merecido enfim então a minha questão inicial é mais nesse sentido que nesse momento porque me parece que o presidencialismo ele é sempre acionado em países com essa lógica subdesenvolvida porque tem uma atitude um empoderamento um poder maior no sentido da transformação me parece que ele até cabe mais né pra você avançar até quem sabe algumas etapas relacionadas ao próprio desenvolvimento econômico político enfim o poder de ação de um presidente me parece que é muito maior muito mais interessante mas em sistemas mais consolidados né como a própria própria Inglaterra nós vemos o parlamentarismo isso é recorrente nas análises aqui no no Brasil né o sistema parlamentarista porque você coloca o primeiro ministro e o primeiro e me parece muito disso isso hoje no Brasil né a insatisfação recorrente você quer trocar a todo momento em um sistema parlamentarista você pode trocar o primeiro ministro né ele não tem essa restrição tão grande quanto no sistema presidencialista que você coloca uma pessoa lá a cada quatro anos enfim então eu gostaria de início eu acho que essa questão cabe mais até ao professor Alexandro talvez nesse momento essa reflexão sobre esse acionamento constante de uma lógica parlamentarista dentro do regime presidencialista né então qual que é a análise que o professor faz desse processo já tem discussões enfim se caberia ou não até para esclarecer os nossos alunos né e a outra questão que talvez seja mais até para o Marcos né é que nós verificamos que a pegadeza das discussões né do próprio florestan dessa nossa revolução burguesa né na geografia tem o Rui Moreira que faz brilhantes reflexões acerca disso nos parece sempre que nós temos a elite se adiantando né nos processos e a todo momento eles estão se reinventando que é claro que é uma lógica intrínseca ao capital mas eles estão sempre se adiantando se reinventando e se perpetuando no poder seja aqui no Brasil pensando numa lógica agrária depois de uma agrária vinculada a urbano urbano industrial e assim por diante eles vão se metamorfoseando até chegar nessa situação que nós temos hoje num capital rentista que vai dominando tudo enfim mas a minha questão para o Marcos seria mais nesse sentido né de que se ele chega a perceber alguma mudança né que alguma situação que em algum momento em alguma medida questione né esse protagonismo dessas elites né então se você consegue perceber por exemplo a partir dos movimentos sociais então me parece que um movimento que correu nas ruas está acontecendo nesses últimos três dias que a própria professora Alexandre colocou né que não está vinculada a partidos é uma questão suprapartidária né se isso em algum momento ele chega a acionar ou mexer em alguma situação que porventura possa ser o estopim de algo que estremeça essa dominação elitística que nós temos desde sempre no Brasil então são duas questões que eu coloco eu não iria perguntar mais nessas lives né mas assim só para quebrar o gelo e desculpe se eu fui pro Lix obrigado professora Alexandre mais uma vez obrigado professor Marcos obrigada Antônio não é a conversa não queria dizer que era para parar de perguntar imagina pode continuar colocando suas questões faço então acho que professor Alexandre e professor Marcos para tentarem fechar essas questões e aí a gente retoma para o chat pode ser Mariana para não ficar muito também muitas questões né acavaladas pode ser professor Alexandre então quer começar a falar pode ser obrigado acho que as questões você fez duas questões eu vou dividir em duas partes né uma primeira sobre acho que depois o Marcos pode complementar a gente se a gente acompanha os números de da avaliação do presidente a gente percebe por exemplo que esses números foram vou me basear para um dos um dos institutos que coletou esses dados né que é o Datafolha a gente percebe que não tem uma variação muito grande nesse percentual de 30% a aprovação ele cai para 32 chega a 33 mas se havia por exemplo os analistas tinham uma expectativa que com a saída do Sérgio Moro houvesse uma modificação desses percentuais que talvez ele perdesse um percentual significativo de apoio daquele do que seria do que seria o que ficou conhecido como os os eleitores lavajatistas aqueles que que aderem à agenda do Sérgio Moro e do que ele significou para essas pessoas então e não houve não houve uma variação se você pega o último Datafolha sobre a aprovação do presidente não houve uma variação nesse percentual ele continua estável nos 30% a pergunta que a gente pode se fazer eu acho que aí a questão que o Marcos colocou é bem interessante é dentro desses 30% parece que o auxílio emergencial não é um componente que impacta fez esse percentual ficar nesse 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 valor nesse nesse número parece que o Datafolha indica isso que não é bem o auxílio emergencial não foi teve impacto decisivo para explicar a manutenção da aprovação mas existe um levantamento que indica mesmo isso que o Marcos mencionou tem um levantamento da Datafolha que mostra que aqueles que são os eleitores fiéis ao Bolsonaro que ficam nesse percentual de 12 talvez até 15% desses 30 então a tendência é que esse número que é o percentual de aprovação do Bolsonaro se esses números estão corretos se de fato apoio os fiéis aquelas pessoas que estão nas redes sociais eu tenho por exemplo colegas nossos colegas meus de muito tempo que hoje são bolsonaristas que eu não não excluo do Facebook eu acho que as pessoas têm liberdade para postar o que elas querem mas elas me servem como um parâmetro a todo instante eu vejo o apoio dos que são mais fiéis esse apoio fica expresso por exemplo nas defesas que eles fazem de coisas que às vezes são questionáveis mas eles mesmo assim eles têm argumentos para defender então acho que esses 30% jogam o Bolsonaro talvez ele faça esse cálculo esses 30% jogam o Bolsonaro em 2022 muito perto do segundo turno então talvez ele queira manter essa base de apoio ficar nos 12 15% tentar manter esse percentual nos 30% porque isso gera força inclusive se fala o Rodrigo Maia falou uma vez que acha complicado por causa da pandemia ele disse que não vai encaminhar os processos de impeachment mas talvez tenha que tenha ainda no horizonte dele esse percentual de apoio dado que os outros presidentes anteriores Dilma Rousseff e Collor tinham percentuais de aprovação muito baixos o caso da Dilma era em torno de 10% então eram presidentes que estavam com uma taxa de aprovação baixa e que é uma condição para o impeachment você tem uma taxa de aprovação baixa além do evidentemente do conflito com o legislativo a outra questão que a padrícia coloca bem interessante também eu acho que a gente está numa democracia estamos numa democracia e o que a gente tem assistido na verdade é o funcionamento dos freios e contrapesos que existem entre os poderes então é isso que a gente está acompanhando e as reações que geram crises as reações do presidente algumas decisões tomadas tanto pelo mas principalmente pelo judiciário recentemente mas também pelo legislativo são reações que mostram essa dificuldade dele lidar com esse mecanismo de controle porque se você manda encaminha uma medida provisória que tem pontos inconstitucionais é normal que esses pontos sejam questionados pelo judiciário é o funcionamento que a gente está assistindo como o Marcos colocou na fala dele o funcionamento desses poderes poderes que evitam que foram pensados o equilíbrio de poderes que foi pensado pelo Montesquieu originalmente visava justamente evitar que você tivesse uma 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 tirania uma situação em que um poder tanto que tanto Montesquieu mesmo antes dele o Locke a preocupação que eles têm com essa questão da divisão de poderes é justamente de evitar que um poder se toque uma pessoa por exemplo concentra o poder era essa preocupação do Locke no Montesquieu quando Montesquieu está pensando na formação do que vamos na tendência que ele identifica de desaparecimento de monarquias absolutas e da emergência das repúblicas ele está pensando nesse mecanismo como é que eu consigo garantir estabilidade é quando um poder se contrapõe ao outro embora ele não Montesquieu não trate o poder judiciário como um poder permanente como os demais quem vai pensar nesse poder judiciário como permanente são os autores do Federalista mas eu acho que a gente está felizmente a gente está numa democracia onde a imprensa faz um papel de controle também na medida que ela funciona um pouco nesse sentido de fiscalizar ações mesmo nesse cenário em que a pandemia aparece em evidência no noticiário volta e meia você percebe que os meios de comunicação sérios lançam questionamentos sobre a questão ambiental sobre a questão dos índios felizmente eu acho que a Globo disseminou aquele abaixo-assinado do fotógrafo que me foge o nome agora que eu acho que é um abaixo-assinado importante então a gente está numa democracia mas eu acho que é o que o que a gente o que o Marcos acho que foi muito feliz de identificar isso o que a gente tem observado o que a gente pode pensar é se a nossa cultura política é democrática se o de fato Bolsonaro deu vazão exato obrigado Sebastião Salgado ele esse é o fotógrafo que tem um trabalho super bom que fez um abaixo-assinado para proteção em defesa dos índios brasileiros que estão muito ameaçados então acho que a gente está numa democracia eu acho que é nessa com as regras da democracia que a gente tem que constituir de fato continuar questionando continuar e aí e é nesse ponto que talvez exista uma exista uma o que a gente assistiu aqui hoje é uma demonstração de como é que eles se comportam é uma não é entrar aqui acompanhar o que a gente está dizendo e agora vou me posicionar fazer questões vou vou confrontar os apresentadores com questões com questionamentos como a gente faz num bom debate democrático eles não são democráticos e acho que é isso que a gente talvez tem que prestar atenção esses estudos talvez de cultura política possam nos ajudar a identificar esse percentual da população que se identifica com com teses autoritárias acha que tem que fechar o congresso mesmo acha que tem que fechar o STF acha que tem essa visão positiva sobre os militares e eu acho que o funcionamento com todos os problemas e questionamentos que a gente possa fazer aos poderes ao legislativo ao judiciário evidentemente mas tem esses mecanismos tem que funcionar e talvez tenha impedido em alguma questão ou outra tenha impedido excessos a gente devia ficar mais atento eu acho que esses poderes deviam ficar mais atentos à questão do armamento acho que esses poderes acho que o STF está demorando muito para se posicionar com relação àquelas portarias revogadas pelo Bolsonaro aquelas portarias são seríssimas permitem acho que aí a gente tem o judiciário teria que se posicionar mais rapidamente sobre isso o próprio legislativo também vou falar sobre a questão da Mariana que eu acho importante também vou tentar ser mais rápido eu acho que o parlamentarismo a questão que o Antônio colocou que eu acho interessante também esse texto esse texto Fernando Limonjo não é novo é um texto publicado em 2006 mas ele faz uma análise que o leva a aproximar a gente tem se a gente pensar na relação do executivo com o legislativo nos governos FHC primeiro Lula Itamar etc a gente percebe que existe uma estabilidade e essa estabilidade tem a ver com o poder de apresentar propostas do executivo de conseguir sucesso na aprovação dessas propostas mas ele diz assim que o que ele chama de taxa de sucesso de taxa de dominância tão alto no Brasil claro leva em consideração que a gente está falando aqui de Itamar a gente está falando aqui de dois FHCs dois governos FHCs FHC e dois e o primeiro governo Lula mas a taxa de sucesso a taxa de dominância é tão alta que ele diz que o nosso sistema político nessa análise que é uma análise institucionalista que ele faz ele funciona como se fosse um sistema parlamentarista onde o poder de agenda digamos assim está no executivo ele acha muito interessante as taxas de sucesso as taxas de dominância são tão altas que lembram um sistema parlamentarista talvez um sistema parlamentarista isso por hipótese nos permitiria por exemplo substituir mais rapidamente o primeiro ministro no caso se o Bolsonaro fosse o primeiro ministro e houvesse de fato um conjunto de elementos e há um conjunto de elementos a serem considerados em impeachment em denúncias etc mas no sistema parlamentarista uma pessoa como o Bolsonaro não sobreviveria seja porque ele não conseguiria ter uma base que o colocasse na condição o que seria o parlamento seja porque ele tem uma incapacidade de de conduzir de liderar de conduzir as questões porque de fato isso ficou comprovado na reunião que se tornou pública mas é frequente é isso que o Marcos fala da ausência de projetos na educação da ausência de projetos na saúde eu acho que a gente vive e experimenta isso constantemente e talvez um sistema parlamentarista nos permitiria substituir sem processo tão traumático porque hoje a substituição do Bolsonaro sua destituição é um processo traumático traumático difícil depende por exemplo do Rodrigo Maia dar o passo inicial mas também depende de conseguir os dois os dois terços no Congresso na Câmara dos Deputados é um processo complicado assim como também as denúncias que eventualmente o Aras que o Aras provavelmente não vai fazer mas se ele apresentar as denúncias também depende da aprovação do Congresso então e aí esse componente é incerto e num sistema parlamentarista esse processo seria menos problemático como a gente assistiu recentemente na Inglaterra com a com a que não conseguiu aprovar ela não conseguiu aprovar a saída da a proposta de saída do Reino Unido da União Europeia ela tentou não conseguiu isso isso acabou isso conduziu a substituição dela eu teria na questão da Mariana eu não sou tão eu não seria eu não sou pessimista eu não sou pessimista eu acho que a gente precisa entender acho que o que falta o que é fundamental para a gente entender eu acho que onde as ciências sociais podem ser fundamentais tentar entender por exemplo nós temos elementos nós temos pesquisas sobre cultura política nós temos pesquisas sobre a questão institucional nós temos nós temos condições nós nas ciências sociais temos condições de entender esse momento e aí de pensar estratégias de luta mesmo para evitar que a gente perca as liberdades que a gente que a gente conquistou eu acho que a educação é uma chave das instituições a educação é uma chave fundamental para isso a gente precisa é daqui que vai surgir por exemplo a gente está numa live que com todos os problemas que nós tivemos com o comportamento autoritário dos que entraram aqui e fizeram intervenções fizeram intervenções na verdade eles entraram aqui para acabar com a live da forma como eles da forma truculenta como eles se comportam basta ver aquele deputado do Rio de Janeiro que disse que vai se ele tivesse uma arma ele ia sacar arma para atirar nas pessoas que estavam se manifestando lá em Copacabana a favor da democracia é assim que eles pensam e eu acho que a gente acho que a gente tem condições a educação pode ser fundamental para a gente acho que a gente a gente está aqui numa live com todos esses problemas nós estamos aqui em 60 70 acho que ninguém está aqui está aqui porque está interessado acho que é é é é é é das das instituições é da gente que vai surgir da educação que vai surgir a saída é obrigado 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 professor passo para o Marcos certo bom eu vou tentar responder algumas questões vamos lá assim sim a gente está numa democracia né é exatamente por isso que o Bolsonaro age como age né exatamente porque bem ou mal os contrapesos funcionam que que ele se sente completamente desconfortável é bom lembrar a trajetória do Bolsonaro para que ninguém sabe foi deputado durante 28 anos e fez parte da turma do fundão além de ser do centrão ou seja Bolsonaro não era um articulador não era um líder não era uma pessoa que transitava no debate não ele era o cara que ficava lá no fundo e como 70 80% dos deputados ele simplesmente apertava o botão no que a liderança do partido ele dissesse que fizesse uma pessoa que 28 anos propõe 22 projetos e 3 são aprovados ou seja não é um projeto por ano ele nunca fez parte de nenhuma das das não teve nenhuma ele não fez parte de nenhuma liderança ele nunca levantou um projeto seja da área de segurança seja da área da corrupção ele não tem portanto nenhum traquejo político ele continua sendo um ex-capitão por isso que ele sempre se chama de capitão apesar de ter sido praticamente expulso do exército não foi expulso porque houve uma negociação interna ou seja uma pessoa que não tinha nenhuma condição de estar onde está mas está e esse é um dos problemas da democracia ou seja qualquer um como diria lá o Glenn Greenwald depois de Bolsonaro qualquer um pode chegar ao poder certo ou seja uma pessoa que não tem a mínima capacidade não é nem intelectual a gente não está discutindo isso é óbvio que ele também não tem capacidade intelectual isso é ele mesmo assunto mas ele não tem a capacidade política de ser um presidente ele não tem a visão do que é o cargo dele do que do que do que representa o que ele faz então assim não dá pra se esperar nada do Bolsonaro se alguém acha que ele vai ceder se alguém acha que o Bolsonaro muitos tinham essa esperança não o Bolsonaro vai ser contido ele vai né ele vai começar a jogar o jogo não ele não vai essa aproximação do centrão é só por causa do impeachment e nada mais que isso então assim vivemos uma democracia sim os nossos poderes né seja o legislativo judiciário seja as várias instituições da sociedade civil como a imprensa por exemplo né elas elas estão servindo como um contrapoder né elas estão servindo pra limitar o Bolsonaro e o Bolsonaro não é uma pessoa pra ser limitada ele não quer ele não aceita né nós que sempre fomos muito críticos né as instituições brasileiras e temos que ser o judiciário tá longe de ser um poder né independente tá longe de ser um poder que represente aquilo que se espera dele que é a aplicação da justiça né o judiciário sempre foi conivente com as elites né ele é a elite ele faz parte é uma casta é a maior casta de funcionários públicos que existem é o judiciário né pessoas que que tem o direito de se aposentar mesmo cometendo crimes né ou seja essa casta em que 70% ganham acima do do que o presidente ganha apesar da constituição vetar isso e eles são juízes eles sabem disso temos todas as críticas sobre o o judiciário mas nesse momento a gente precisa defender o judiciário quando a gente vê uma figura como Gilmar Mendes que claramente né é uma pessoa que não teria moral pra estar onde está e que se posiciona contra o Bolsonaro nós temos que ir a favor dele nós temos que ir a favor do Sérgio Moro quando ele faz crítica ao Bolsonaro ou seja essa é a hora de unir todos que são contra o Bolsonaro qualquer um qualquer um é a Joyce Hasselman é o MBL não importa quem seja nós temos que defender a democracia porque é o que nos sobra nesse momento é triste ver que as oposições as mais progressistas tão longe de desempenhar o papel que se esperava delas que são incapazes de se unir num projeto muito simples só tem uma pauta só tem um item controlar o Bolsonaro tirar o Bolsonaro não existe isso nós precisamos aprender a fazer política não é a hora de denunciar o Sérgio Moro como corrupto como picário ele é tudo isso mas nesse momento ele é fundamental porque segundo segundo análises e aí eu vou confrontar um pouquinho a análise do professor Alexandro porque alguns textos que eu li que analisam essas pesquisas que falam nesses 30% dizendo assim os 30% se mantêm mas houve uma mudança essencial na composição de quem apoia o Bolsonaro o que acontece o apoio do Bolsonaro se dá em 3 níveis nas classes baixas nas classes médias nas classes altas ou seja está distribuído mas o apoio dele depois da saída do Sérgio Moro migrou substancialmente da classe média para os setores mais pobres ou seja houve uma erosão do apoio nas classes médias que são moristas e houve por que não houve uma alteração desses dados o próprio Paulo Artelato antes mesmo de fazer a primeira pesquisa ele já dizia provavelmente não vai alterar esse número de 30% porque os moristas provavelmente representam em torno de 10% da ala bolsonarista e que é basicamente a classe média esses caras saíram por que não caiu para 20% então por causa dos 600 reais então existe uma discussão que questiona isso daí exatamente pelo crescimento grande do apoio do Bolsonaro nessas classes populares qual é a explicação disso se não esse porque existem milhões de pessoas que estão bem ou mal sendo atendidas nesse programa e essas pessoas viram os 600 reais como uma ação do Bolsonaro quando todos sabemos que não foi foi o congresso que impôs a ele porque ele não queria o máximo que ele o ministro Guedes queriam era 200 reais agora o Guedes condiciona a manutenção desse programa a baixar para 200 reais porque ele acha que 600 é demais e as pessoas vão gostar de ficar em casa e não vão querer trabalhar mais óbvio 600 reais dá para viver na praia o resto da vida então assim há uma mudança qualitativa nessa base bolsonarista e esses 600 se for mesmo isso se esse dado estiver correto esses 10% vão ser muito voláteis porque a hora que acabar esses 600 reais ou ele se transformar em 200 reais essa base vai sair toda isso cai por que que isso é importante por que que Bolsonaro governa só para 30% porque é uma estratégia política ou seja Bolsonaro se acreditava ele ia chegar no poder ia baixar a bola ia se enquadrar ia procurar fazer o que todo político faz numa democracia que é garantir a sua reeleição desde o primeiro dia que o político entra num cargo ele está preocupado com a próxima eleição isso significa então garantir que exista principalmente nos cargos obviamente executivos garantir o apoio popular por que que Bolsonaro não está preocupado com o apoio popular dele? porque 30% leva ele para o segundo turno simples 30% independente de qualquer do candidato leva ele para o segundo turno e muito provavelmente vai levar ele contra um candidato de esquerda e se isso acontecer qual é a estratégia do segundo turno? a mesma coisa das últimas eleições eu sou candidato anti-PT sou eu sou o PT de volta o que que vocês querem? e assim é óbvio que não existe eu pelo menos não vi nenhuma pesquisa nesse sentido mas declaração de várias pessoas que se voltaram contra o Bolsonaro que era um bolsonarista se voltaram contra deixaram claro que se houver um segundo turno entre Bolsonaro e o PT ou entre a esquerda vão voltar no Bolsonaro essa é a esperança dele então ele não precisa de mais de 30% mas ele precisa manter um índice digamos assim confortável próximo a 30% com 20% pode ser que ele vá para o segundo turno é bem provável mas não é garantido então a estratégia eleitoral é essa o povo brasileiro se resumiu na realidade a 12% do povo brasileiro que é a sua ala mais radical Bolsonaro não pode mudar o discurso nem a prática porque se ele fizer isso ele perde esses 30% e não tem nenhuma garantia que vai ganhar o restante da população então e ele não tem como fazer isso ele não tem estratégia ele não tem não tem articulação para imaginar que ele possa buscar essa classe média que fugiu dele agora ou outros setores da classe média popular que sempre foram contra ele é óbvio que lá na elite a gente não vê nenhuma dissensão não há nenhuma indicação de que a elite econômica desse país deixou de apoiar Bolsonaro ou melhor dizendo vamos ser claros deixou de apoiar Guedes porque não é o Bolsonaro é Guedes é a política ultraliberal do Guedes que está sendo apoiado então assim a saída do Moro foi um ato importantíssimo porque por mais que não caiu dos 30% tirou a classe média e a classe média a gente sabe nesse país tem um poder muito grande sobre opinião pública então o processo ainda está em evolução óbvio nós estamos há um ano e meio de governo ainda ainda tem muita coisa pela frente se é que isso segue o calendário eleitoral então assim acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é fortalecer as instituições é agir politicamente de maneira inteligente ou seja agregar e não desagregar porque o que mais interessa ao Bolsonaro é a desegregação da oposição é aqueles que torcem o nariz para o Moro é a briga entre PSOL e PT entre o PSDB e o PT entre Ciro e Lula isso é maravilhoso isso soa maravilhosamente na mão dos estrategistas do governo porque saibam Bolsonaro é uma figura tosca mas tem gente por trás dele que pensa e não não sejamos inocentes em relação a isso tem muita gente em volta dele que está pensando em todos esses cenários o governo hoje só se preocupa com uma coisa com a reeleição e nada mais se ele tinha algum projeto para o Brasil deixou de existir ficou claro que mesmo ele se agregando ao centrão ele não perde voto porque na realidade reafirma o discurso dele de que ele não consegue governar esse é o mote fundamental dele a esquerda impede ele de governar os jornais impedem ele de governar os ricos impedem ele de governar ou seja o judiciário impede então ele está sendo obrigado a buscar o centrão não é que ele queira ele está sendo obrigado é a oposição que está obrigando o Bolsonaro que impede ele de fazer o que ele tem que fazer então para o pior que seja o governo o discurso está pronto antes era a culpa do PT agora é a culpa de todas as instituições então o que temos que fazer eliminar as instituições amordaçar as instituições e aqueles estudos que eu citei são muito interessantes um é do Levitsky eu acho que todo mundo conhece o texto como morrem as democracias se não me engano que ele usa esse termo democracia autoritária que é o sentido de você destruir a democracia por dentro ela fica só oca esse talvez não fosse o ideal do Bolsonaro porque o ideal dele é ser uma ditadura óbvio ele adora ditadura mas é o caminho digamos assim menos tortuoso vai controlando todo mundo e vai transformando a democracia na realidade numa ditadura né que é mais ou menos o que assim o que formalmente foi a ditadura militar porque afinal de contas existia democracia no Brasil tinha partidos tinha eleições né tinha uma imprensa né a ideia de uma democracia então autoritária ou o termo que o André Tcheworsky né usou que é de autoritarismo como é que é o termo que ele usou num artigo razoavelmente recente por aí autoritarismo furtivo que é exatamente isso que a gente não vai assistir mais ditaduras daqui pra frente porque não precisa mais de ditadura assim como não precisou derrubar Dilma com golpe militar que era a tradição da América Latina a nova tradição da América Latina é o golpe judiciário constitucional então as novas ditaduras da América Latina não vão ser mais ditaduras em que o Bolsonaro vai chegar com aquele cavalo corcel bonito né e vai tomar vai derrubar tudo não vai existir isso né e esse é o pior cenário porque cada dia vai ter um golpe e cada dia vai ser empurrado mais pra trás a gente vai ser empurrado pra trás eu também acho que nós como cientistas sociais nós temos um papel fundamental e é por isso que ele quer acabar com a gente porque a gente incomoda exatamente de compreender a realidade né exatamente a nossa capacidade de analisar e oferecer ferramentas não somos nós que vamos mudar o Bolsonaro e o Bolsonaro não vamos mudar nem mudar o mundo mas oferecer ferramentas pra gente entender o fenômeno e saber como agir contra ele a educação é fundamental e aí os nossos alunos que estão por aqui ainda é fundamental o mundo que vem depois de Bolsonaro não é mais o mundo de dois anos atrás eu sempre tive uma postura Weberiana enquanto professor eu sempre achei que o discurso do Weber lá política como vocação era o correto o professor não tem que questionar as ideias do aluno não é não é o papel do professor né mas sim de de levar o discurso do aluno às últimas consequências então eu não posso condenar o aluno quando ele é racista não posso condenar o aluno quando ele é homofóbico né porque é um direito dele e não cabe a mim impor a minha visão de mundo sobre ele Weber partiu do princípio de que os alunos eram uma massa informação e que o professor tinha um domínio completo sobre eles né e que portanto podia moldar a cabeça deles e isso não seria democrático só que o Weber tá falando isso no final do século XIX início do século XX e tá falando antes do nazismo hoje eu compreendo muito bem que existem valores que precisam ser defendidos e que eu não devo dizer bom é sua opinião você tem direito a ela não sim você tem opinião então vamos lá vamos discutir eu vou mostrar e eu vou dizer tá errado você tá errado você é racista e tá errado defender ditadura tá errado a ditadura militar foi uma monstruosidade como todas as ditaduras são no mundo não é porque é de direita as ditaduras de esquerda são muito mais próximas do que as ditaduras de direita do que a gente imagina se Hitler foi um monstro Stalin foi um monstro do mesmo nível infelizmente passados aí 70 anos 60 anos das denúncias de Stalin no congresso do partido comunista se eu vi nos canais de esquerda as pessoas defendendo Stalin defendendo a Coreia do Norte sabe defendendo Maduro sem mínimo senso crítico eu até posso achar que o governo da Venezuela tem coisas boas mas tem que compreender que aquilo lá é muito complicado defender a China defender Putin como se ele fosse um socialista assim a gente tem que repensar a nossa visão de mundo entender que a democracia e que os nossos valores valem só pra nós pros outros não valem se é uma ditadura de esquerda ótimo bom legal né então assim nossos alunos nós como professores vamos ter temos uma grande tarefa porque esse mundo bolsonarista vai continuar sem Bolsonaro esses homens e mulheres que acham que usando da violência resolvem tudo vai continuar essas pessoas que acham que passando por cima das regras passando por cima da liberdade vão fazer o que querem vai continuar e se não somos nós quem é que vai educar se não somos nós quem é que vai dizer você tá errado a ditadura militar foi uma monstruosidade quem é que vai dizer isso tem que confrontar os pais tem confrontar os pais sim senhor daqui um pouco vai vir um novo livro didático eu só quero ver o que vai aparecer ali os historiadores coitados eu nunca entendi como um país como o nosso permite que uma escola militar tenha o seu próprio livro de história e que os militares tenham o seu próprio sua própria interpretação da história como é que a gente aceitou isso como é que a gente deixou isso com medo que os militares dessem um golpe nós estamos com ele na mão aqui atrasamos 20 anos talvez isso eu me lembro de uma conversa com um historiador argentino ele dizia isso na Argentina houve indas e vindas governador presidentes tentaram tentaram criar leis para prender militares outros soltaram militares outros até que chegou Kirchner ele disse assim vamos prender todos os militares culpados chamou o chefe do exército das forças armadas e disse assim você vai na televisão e vai dizer o que foi a ditadura militar argentina ele se recusou tirou ele e chamou um outro botou outro lá você vai falar não vou o oitavo o oitavo disse tudo bem eu acho que realmente tem que sepultar o passado entender que nós erramos e começar de novo se há 20 anos atrás nós tivéssemos feito isso isso não estava acontecendo você desculpa eu vou usar um autor que eu não tenho simpatias o Kissinger eu não diria exatamente isso quando você cede a força cede uma vez a força você não cede você não para mais de ceder às vezes né você 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 barrar da forma mais dura possível aqueles que te pressionam é a única saída certamente ele estava falando do Hitler como a Europa lidou com Hitler e o perigo das nossas instituições é que a gente faça isso que a gente vá cedendo 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 até o momento em que essa pergunta existe democracia tem que ser respondida não existe mais democracia então assim o nosso papel enquanto formador de professores passa a ser fundamental como todos não é só no curso de ciências sociais é no curso de física é no curso de manutenção industrial é no curso do ensino médio principalmente eu estava lendo de novo fui ver lá o adorno né sobre educação pós-Auschwitz identifiquei muitas coisas lá muitas coisas que são pertinentes a nossa discussão aqui então assim eu fecho minha fala dizendo que infelizmente a gente não pode esperar ter meses ou anos mais tranquilos mas que sim o nosso papel se tornou cada vez mais importante e cada um dos nossos alunos quando entrar numa sala de aula e alguém gritar Bolsonaro vai dizer vai ter que dizer esse cara é de extrema direita esse cara apoia torturadores e assassinos você defende isso? você quer que seus amigos sejam torturados e mortos? você acha isso bonito? é esse país que você quer? então é isso gente boa nós estamos numa espiral e temos muitos problemas gravíssimos a gente não falou das polícias que se bolsonarizaram nesses últimos dois anos o que é pior as forças armadas tem um controle rígido da hierarquia as polícias militares não tem a possibilidade de polícia militar se revoltar contra uma ordem de um governador é muito grande mas isso é outro tema então assim eu acho que não dá pra ser otimista mas dá pra dizer que sim nós podemos reverter esse quadro e reverter não é botar um governo de esquerda não é botar o Lula mas é garantir a democracia hoje eu vou ser muito sincero você tinha que votar com o Moro contra o Bolsonaro eu vou fazer campanha pro Moro se a gente decidir que vai botar lá o Fernando Henrique pra ser o nosso candidato vota nele desde que você me garanta que a democracia vai ser respeitada e a partir daí vamos começar a briga de novo pra tentar fazer com que esse país vá pra frente e não volte 50 anos obrigado obrigada professor Marcos a gente teve que avançar um pouco no horário por conta do todo que a gente viveu a gente tinha escrito o professor Fábio Luiz Domiro o professor Cauê eu acho que se talvez não em forma de pergunta mas se quiserem fazer uma intervenção de um minuto cada um acho que vale porque é o momento também da gente poder se colocar a fala do professor Marcos agora foi muito forte eu acho que todo mundo sentiu a contundência do discurso do professor Marcos eu confesso que fiquei muito assustada com o que a gente viveu agora há pouco não duvidando que isso pudesse acontecer eu mesma não sabia que estava acontecendo em outras lives tem pessoas falando que isso está acontecendo tem sido ter acontecido mas eu não sei porque de repente pararam na nossa live aqui no campus Paranaguá são todas questões isso ter acontecido em lives em São Paulo no Rio de Janeiro enfim o que faz o que fez com que a gente sofresse esse ataque aqui hoje claramente o tema que a gente está abordando mas todos enfim e eu só gostaria de pedir desculpas porque realmente fiquei um pouco assustada e chocada na verdade mais do que o susto foi o choque da situação e por estar muito também sensível após tudo isso que a gente tem vivido com relação às mortes que a gente tem visto a gente está falando agora do George Floyd mas a gente no Brasil viveu a morte de João Pedro a gente tem tantas outras mortes cotidianas e é difícil para a gente passar por esse momento sem sucumbir em alguns momentos pedem a força porque tem que ser forte mas tem momentos que a gente não consegue e aí a gente viver isso de uma forma tão próxima é assustador é assustador viver esse tipo de sei lá fascismo racismo intervenção dessa forma eu nunca imaginava mesmo não estava não estava esperando então eu passo professor Fábio professor Luiz professor Cauê façam rapidinho alguma consideração mesmo não em forma de questão e depois a gente vai se despedir dos nossos convidados acho que só para não passar Fábio vou falar oi pessoal boa noite a todos acho que me ouvem eu só na verdade a minha questão como eu comentei ali foi foi já respondida pelos professores eu não tenho nenhuma consideração a fazer particularmente eu só queria agradecer mesmo por compartilharem conosco o conhecimento de vocês a experiência e a lucidez de vocês ao tratar dessas questões já que hoje todo mundo virou um pouco cientista político né é muito bom ouvir especialistas falarem com precisão e sabedoria sobre temas tão importantes e também agradecer Patrícia a você a Mariana pela postura pela postura pela resiliência pela resistência vocês são mulheres inspiradoras para todos nós é assim que vai ser no futuro breve nós precisamos de força e resiliência mesmo boa noite só isso que eu queria dizer Oi gente boa noite para todo mundo é muito bom de novo falar com todos vocês gostaria que fossem condições melhores e que a gente não estivesse passando por tudo isso que a gente pudesse estar fazendo reflexões sobre a sociedade que não tivesse não passasse por tudo isso Oi Olga tudo bom assim agradecer a força de todo mundo que participou aqui hoje as questões que eu ia fazer a questão que eu ia fazer eu deixo para outro lugar eu só queria para outra hora eu só queria comentar o seguinte que eu acho que uma coisa que o Marcos falou que esse essa parcial da população não arreda o pé e não larga do Bolsonaro eu acho interessante que é uma coisa que você vê que ele é uma não é uma questão de posicionamento político ideológico é uma coisa de identificação identificação com uma visão de mundo e o que me fica eu fico preocupado dividi um pouco a preocupação com vocês é que é uma eu vejo que é uma visão de mundo e é uma ética uma norma ética que a gente vê esse descaso essa indiferença com a vida e com a morte isso que eu fico muito preocupado o jeito que eles falam de que podem morrer 100 mil 200 mil pessoas é assustador nós já passamos 30 mil mortos e nada parece comover essas pessoas é muito preocupante porque eu fico preocupado não é do Bolsonaro falar isso é porque a gente sabe que ressoa na sociedade tem muita gente que concorda com ele isso que eu fico assim chocado hoje mesmo não sei desculpa trazer mais uma informação pra vocês nós batemos um novo recorde o Ministério da Saúde não divulgou ainda o boletim mas a gente somando já os boletins das secretarias estaduais a gente já passou de hoje nós tivemos 1.348 mortos somando os boletins das secretarias estaduais o que estão se cogitando aqui quem está analisando é que eles estão evitando divulgar que o boletim só vai sair às 10 eles avisaram que o boletim só sai às 10 as pessoas estão jogando a hipótese que eles estão saindo só às 10 pra não passar pelo Jornal Nacional então a gente vê também essa coisa de manipular as informações é tudo muito complicado é difícil a gente até tentar analisar e refletir de uma forma racionalmente meio tudo isso acho que a fala do Marcos no final foi bem nesse sentido também a gente acaba se tomando por uma emoção uma revolta contra isso uma revolta acho que humanista não é nem ser de esquerda ou de direita mas é uma revolta humanista pregando valores que eu acho que são básicos pelo menos para a sobrevivência na vida nesse planeta então é isso gente uma boa noite obrigado novamente para a participação de todo mundo Marcos professor Alexandro um abraço para nossos alunos espero que todo mundo fique bem se cuidem espero que em Paranaguá a coisa fique mais tranquila do que a gente está vendo em outras cidades do estado que vocês suas famílias todo mundo possa passar a salvo de tudo isso que a gente está vivendo que vocês não precisem enfrentar tudo isso que a gente está vendo esses cenários nos hospitais pelo país afora é isso gente boa noite para todo mundo obrigada Luiz Cauê quer fazer suas últimas palavras Marília também bom eu o que eu queria dizer na verdade né e coisa rápida que o fascismo opera em cima do nosso medo e opera em cima do nosso ódio né e o que a gente viu aqui é exatamente o exemplo disso né eles nos querem amedrontados eles nos querem pressionados eles nos querem surtando porque essa é a forma de operar quando se é minoria quando se está perdendo espaço na sociedade né tem um texto do Foucault que chama Introdução à Vida No Fascista eu botei o link aqui no ladinho mas tem um dos princípios né não imaginem que seja preciso ser triste para ser militante mesmo que o que o SIC se combate é abominável é a ligação do desejo com a realidade e não a sua fuga nas formas da representação que possui uma força revolucionária né eu queria ler esse tópicozinho porque eu acho que nesse momento é necessário mesmo uma unidade nossa assim como o Marx falou né a gente precisa estar do lado de quem está contra essa coisa que a gente está vendo não crescer mas se aparecer como mais forte do que de fato é né porque se a gente vê uma escalada autoritária é porque o perder o poder está muito perto né ou quando a gente se enfraquece quando um regime totalitário se enfraquece ele tende a violência cada vez mais que a gente espere a violência mas que a gente não se amedronte diante do que está por vir é isso que eu queria dizer Obrigada muito obrigada Marília Sim rapidinho hoje peraí deixa eu ver a minha câmera Bom gente em primeiro lugar agradecer agradecer ao companheirismo que eu senti aqui com todo mundo presente nessa sala senti que essa foi uma sala de aula mesmo né virtual mas talvez algo que já vem sendo trabalhado ao longo das semanas mas hoje atingimos um certo clímax né a gente conseguiu enfrentar isso juntos eu quero agradecer a organização da Patrícia da Mariana quero agradecer a todos que participaram aos alunos e aos nossos palestrantes hoje foi muito bom ouvir vocês professor Marcos Alexandro para pegar um gancho aqui na fala do Cauê ele estava bem quando ele postou sobre o Foucault eu lembrei de uma uma frasezinha do um trechozinho do Deleuze né o filósofo que muito alimentado por essa perspectiva do Foucault também nos lembra que a tirania precisa dos nossos afetos tristes né é preciso ser triste é preciso não só né lutar brigar e tudo mais mas é preciso ser triste até no dia a dia em casa e a esquerda nos últimos anos tem sido triste então viver esses momentos aqui entre nós tem me feito mais alegre e a gente precisa de algum modo no meio de tantas mortes e de tanta tragédia a gente precisa encontrar alguma fonte de alegria né eu concordo com todos quando dizem que a gente não vai ceder em sala de aula a gente não vai ceder na rua a gente não vai ceder em casa a gente não vai ceder em lugar algum né eles não passarão esses racistas não passarão esses fascistas não passarão eu peço desculpas porque eu me exalteio hoje eu sou a pessoa mais tranquila que eu conheço com esses bolsonaristas eu juro mas eles não passarão gente é isso um grande abraço um grande beijo em todos não passarão Marília a Aline pediu palavra pelo centro acadêmico eu acho que é muito bem-vinda né a fala do centro acadêmico nesse momento Aline por favor bom boa noite pessoal eu quero parabenizar o professor Marcos e o professor Alexandre né por essa incrível aula que eles deram hoje e dizer que infelizmente aconteceu o que aconteceu né foi um ato totalmente horrível pra gente foi um ato totalmente agressivo machista podemos dizer que homofóbicos e por devido a atual conjuntura que a gente está passando hoje né no Brasil é eu como membra do centro acadêmico fiquei bem apavorada confesso é e vi que os meus professores ficaram muito apavorados também é um momento pra gente sentir isso realmente mas ao mesmo tempo é um momento pra gente pensar que a gente está incomodando a gente está fazendo o nosso papel a gente está tocando na ferida dessa galera que está achando que o mundo vai ser deles é a gente vai a gente como centro acadêmico a gente já está formulando uma nota de repúdio a gente vai publicar nas nossas redes sociais porque a gente sabe que a gente é uma entidade que a gente tem força também que a gente quer agradecer também a todos os nossos professores aqui presente e não só nossos professores da área mas nossos outros professores de física eu vi que a Evelyn também estava aí com a gente eu acho que é de total importância a presença de vocês principalmente neste momento e principalmente depois dessa agressão que a gente sofreu vamos divulgar mais vamos estar mais presente vamos criar essa balbúrdia que tanto falam que a gente cria então vamos fazer assim mesmo vamos mostrar o que a gente está fazendo muito obrigada a Dória que também manda um obrigada para todos e seguimos fortes na luta e é isso gente um beijo um beijo Aline que bom que você esteve com a gente aqui hoje eu quero também agradecer aos professores de física aos estudantes de física me desculpem se eu removi alguém por engano né agradecer ao Antônio dos outros né que esteve ali comigo nos momentos tensos dessas intervenções muito obrigada Antônio agradecer aos nossos colegas do campus e Mariana se você puder encerrar eu ia botar uma música tudo bem agradecer ao professor Alexandre por favor que situação mas realmente fugiu ao nosso controle né Alexandre professor Marcos obrigada muito obrigada e eu vou deixar uma trilha sonora e fico aqui se alguém quiser conversar depois sobre o acontecido mais um pouquinho gente momento inédito como Maria já falou um clímax mesmo mas acho que só tem que nos dar mais garra de continuar construindo conhecimentos e saberes sobre isso tudo que nós estamos vivendo e aí vamos lá